E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Onde testaremos dessa vez a Hack Pokémon Short Shield Sim, esse é o nome da Hack, é um projeto nacional do canal PGC.L, alguma coisa assim Eu encontrei ela galera, acho que é pcl.g, lá no Pokésaves, clássico blogzinho com muitas hacks de Pokémon E lá, entre as informações que estavam apresentadas, além de ser uma história inspirada de fato em Pokémon Short and Short E ter Pokémons evidentemente da oitava geração, essa hack de FireRed não está completa, infelizmente Mas vamos ver até onde ela vai, né? Quer dizer, não vamos ver até onde ela vai não Porque só testaremos o iniciozinho dela aqui com vocês E como né galera, uma hack feita por brasileiros, se ela está em português, tem essa acessibilidade O que é sempre muito bom Olá, prazer em te conhecer, o prazer é meu, Bigode, qual é a boa? Bem-vindo ao mundo dos Pokémons, meu nome é José Rosy, sei lá, eu sou presidente da liga Pokémon Nosso mundo é habitado em toda parte, Pokémon, dois, umas pessoas O texto parece meio normal, meio típico Vamos contar um pouco mais sobre mim? Eu gosto de longas caminhadas na praia Vamos começar aqui Noob, minha skin é um pouquinho diferente, sou um tanto quanto cabeçudo aqui Mais do que o normal, mais do que o usual em Pokémon Aqui já é bastante coisa, sim, vamos ver se tem um Toru Ah, não tem, não tem rivais, não tem rivais aparecendo Ok, gostei galera aqui da minha casita Do meu quartinho Do meu templo Da ma... deixa eu falar Desligar o PC E vamos ver o que temos aqui Temos uma vara velha de pesca logo no princípio Pode ir, a TV mostrou que todos os garotos vão embora algum dia Acredite mesmo em qualquer coisa que você vai na TV, viu mãe? Ah, bom, é melhor acreditar no TV do que no WhatsApp, né? Seu amigo Hop te chamou Vá! Ok, mas não tem muito apreço A mesma pessoa que eu posso notar aqui Ela não tá muito... Tá querendo aqui a minha presença Temos um Pokémon da oitava geração Aqui, essa ovelhinha simpática Ajuda uma geral pela cidade? O que que é isso que eu passei aqui agora? Eu não sei dizer direito Vamos entrar nessa casa Talvez seja a casa onde eu tenho onde ir Sorte ao Hop e a você, Nubi Será que a gente tá no quarto? Não tem um quarto nessa casa Tá, vamos procurar Vamos procurar o Hop Cadê ele? Ah, tá ali Tem um povo ali Tem uma reuniãozinha aqui De pessoas Vamos entrar Qual é a boa, gente? Leão, olá, Postique Seu campeão, Leão, voltou Olá, Postique Seu campeão, Leão, voltou Prometi dar o meu melhor E entregar grandes batalhas Pra todos vocês assistirem É o nosso campeão, Leão Você e seu Charizard São os melhores Bem, obrigado por isso Espero que todos treinem bem Seus Pokémons E nunca temam as batalhas E venham me desafiar Pelo título de campeão Crianca Mas seu Charizard É incrivelmente forte Fato que meu Charizard É incrivelmente forte Mas outros Pokémons Também podem ser fortes Também E por isso que Fortes desafios Devem enfrentar No português Tá um sofrimentozinho Aqui, um pouco grande Mas tudo bem Isso pode ser aperfeiçoado No futuro E verem até mim Meu sonho Para os treinadores de Galá Mas tá meio tenso mesmo E para trabalharem juntos Para serem os mais fortes Do mundo Leão, Hop Então, meu fã É ter alguns erros De português De diferentes tipos Tanto de construção gramatical Quanto de simplesmente Não ter Algumas palavras E acentos Mas vamos prosseguir aqui Vê que forma e vê Olha, você cresceu Uma polegada e meia Desde a última vez Que te vê Bingo Esse é o tipo de urna Afiado Que te mantém invicto Por tanto tempo, Leão Você deve ser um noob Certo? Eu escutei histórias Sobre você Do meu irmãozinho Sou grandioso E sempre campeão Pokémon de Galá E um fã Do Charizard também Pessoas lhe chamam de Leão Um imbatível De Leão Eu chamei ele aqui Vamos, Leão e Noob Aposto que ganho de vocês Uma corrida Para casa Esse Hop Sempre esperando Dar o seu melhor Como rival Aposto que ele se esforçaria Para se tornar alguém Realmente especial Certo, pessoal Isso tudo por hoje Mas não temam Eu sempre estarei aqui Por perto Para garantir que todos Vengalar possa ter um tempo Com seu campeão Tudo bem Estou farto de esperar O Leão vai dar os pokémons Para a gente Eu suponho Vamos, Leão Você prometeu meu presente Você trouxe pokémon para mim E para o Noob Trouxe sim Show É um grande presente De um grande campeão Nessas pokébolas Estão três pokémons Sambo Do tipo Agus Corbani Do tipo E Gruque Do tipo Planta Os normais Blá, blá, blá Vamos escolher Eu acho Que dessa vez aqui Pokémon de fogo O Scorbani Acredito que Para dar uma variância Vamos pegar o de fogo O que não é exatamente Muito variado Considerando que eu sou eu Mas vamos lá Vamos pegar o Scorbani Aqui Ele pegou o Gruque Interessante Que tem desvantagem Contra mim E evidentemente Eu não vou saber Quanto de similaridade Tem esse jogo Em relação ao Pokémon Sword and Shield Porque eu não joguei Nem deles Cuida ao seu lado Você chegará Na próxima cidade Fácil Legal Vamos enfrentar Então o Green Ok, Green É você Green Tá diferente Tá diferente Vamos enfrentar Aqui o Gruque Dele Tá Vamos ver Como é que essa batalha Vai se processar Aqui Porque eu não tenho Meu golpe de fogo Talvez eu pudesse Tentar reduzir O ataque dele Não Vamos sentar a bolacha Está dando certo Isso Se não acertar Nenhum crítico É tudo nosso Ok Vitoriazinha Contra o Gruque Tamo aí Gruque Meu garoto Ele tem dois Pokémon Que bagaceira é essa Ok Nível 2 Tudo bem Isso dá uma Uma facilitada Pelo menos Se me concede Um pouco mais De treino Devo pensar Por esse aspecto Ainda que nenhum Dos duas batalhas Me tenha amigado Meu nível 6 pretendido Vocês são bem fortes Obrigado Green Meu garoto Excelente Apareceu um professor Oaki Aqui no meio Mais aquela coisinha De uma hack Ainda não polida Devidamente O que eu fazer Meu Pokémon Batalhar Para ficar forte Noob Leão Até logo O cara gosta De uma exclamação Posso pegar Esse último Pokémon Não E aí Leão Mais alguma coisa Para me dizer Nada Literalmente Nada Para me dizer Gostei Como parecia Que eu estava Saindo de algum local Tem uma tela De transição Interessante Noob Aquele O Lu Sumiu Acho que ela Quebrou A cerca Acho que devemos Ir atrás dela Tá Ganhamos uma missão Aqui Então Que é ir atrás Da ovelha Ok Vai ficar aí De boas Cara Onde está Aquela A gente está Aquela Lu Vai ficar esperando Como sempre Enquanto isso A gente procura O bicho Vamos procurar O bicho Aqui Temos um Zigzagum Na versão Nova Dele Preto e branco Deixa eu passar Para cá Entretanto Vamos procurar Ovelha Já estamos Avistando ela Ovelhinha Cai para dentro O que você está Fazendo aí Quem sequestrou Você Bé Peraí Eu não devia Resgatá-la Como é que eu faço Isso Eu não faço Isso Pensei que era Só interagir Conseguiria Que ela voltasse Aparentemente Não é o caso Ok Temos um dos lendários Aparecendo Indo de encontro A minha pessoa Será que eu vou conseguir Vencer essa batalha Eu acho que sim Eu tenho A convicção De que essa batalha Vai ser facilmente Vencida pelo Skorabani Vamos lá De Teco Hum Que surpresa Não imaginava isso acontecendo É Isso foi Uma Um desenvolvimento Peculiar Dos eventos Bem-vindo de volta Parece que você Teve uma grande aventura Descanse um pouco Ok mamãe Minha querida Ah Diz que a energia Sua Blá 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 Pois é Eu tô ligado nisso Eu tô ligado Ok Então não era suposto Ir lá Pelo que eu posso notar Certo? É o que maluco? Bom Não é suposto Eu voltar ali Hum Uhum 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 Ou será que simplesmente Bugou mesmo? É um mistério Que intriga Né? Mistério que intriga É um mistério Que Nos Causa Uma certa Curiosidade Deixa eu tentar ir Pra outro local Vamos pra rota de número 1 Por aqui eu não tenho muita escolha Deixa eu ver o que tem por aqui De pokémon selvagem Talvez Caterpie? Gostei da minha skin Batalha Interessante Deixa eu ver o que tem mais por aqui Pokémons de gerações diferentes Deixa eu ver se eu consigo interagir Com esses pokémons miniaturizados Consigo? Isso é bom Porque são pokémons da oitava geração Né? Vou te dar a skin Agora desse Nikit Vamos dar uma Porrada ali Na nossa raposinha Deita aí querida Vamos lá Subiu Ela reaparece Não por um momento Pelo menos Aqui tem muito pokémon selvagem Aqui Não sei se eu gosto Tanto disso Tava uma questão Aquela hack Que tinha Simplesmente excluído Os pokémons selvagens Normais Só deixado esses aqui Vamos com a Aria selvagem Viva a situação de trem Você tem um bilhete? Não tem um bilhete Desculpe Você precisa de um bilhete Para embarcar Ok Não compramos o bilhete Somos muito pobres Não adquiremos Nem o bilhetinho do metrô Deixa eu falar com essa senhora Aqui Alguns pokémons de transigões Que tem formas diferentes Aqui em Jalá Tipo o meu Zing Zagum Eu amo o meu Zing Zagum Show de bola É bom ter essa relação de afeto Sabe o que eu amo também, querida? Meu PC É triste, né? Ok Conhece quem? Oh, você é novo aqui? Bom, a Sônia trabalha no laboratório Clatorre Rocha Pode entregar isso para ela? O professor de canto mandou Ok Temos as bagaceiras do professor Para entregar A mulher do cabelo Rocha E temos aí Fermeira Joy Que é poliglota Fermeira Joy Internacional Que fala inglês Mas não importa Fermeira Joy O que importa É que I love you Gostou disso, Fermeira Joy? Nem Não é a love you Em francês Deixa eu passar para cá Vamos entrar nesse prédio Que não é roxo Mas Que tem um telhado roxo Acho que isso foi o que o cara quis dizer Vamos tentar interpretar aqui Olá Sou Sônia Sou assistente da professora Tem algo para mim? Eu tenho amor para te dar Não Isso sou um rotomfone Sônia Espere Ele é Nubi Um treinador iniciante Quem chegou? Ah, ele Você está em todo lugar, né, meu garoto? Ele é Nubi Um treinador iniciante É, sou eu mesmo Ajude com a sua jornada, ok? O rotomfone registra dados dos pokémons que você viu ou capturou É uma super enciclopédia Leve essa com você Quando recebeu o rotomfone da Sônia Só olhando você não alterar dados detalhados dos pokémons Você precisa deve pegá-los para obter dados completos Aqui estão algumas ferramentas para capturar, blá, blá, blá Ok, coloquei as pokébolas também Interessante Ok, me ensinando aqui o simples, né? Aquele momento De tutorial E valeu Algo a acrescentar? Não Vamos deixar a professora Sônia aí E vamos Dar o vazante Por que lado? Para que lado? Aqui a gente dá o vazante Para esse lado Esse, cara Para você comprar porções E para essa rota Talvez seja uma boa dica Vou segui-la, cara Vou seguir a sua dica Quando ele comprou os bagunhos, hein? Será que é com o cara que está pela tua enfermeira E aí, sujeito? Você quer me vender um negócio? Quero Vamos, então, comprar quatro dessas Acho que vou comprar também um Antídoto E um Paralise Hill Ok Valeu Falou, meu garoto Vamos embora Vamos embora Deixa eu entrar nessa casinha aqui Ou não vamos entrar Porque eu não posso No modo Dei uma mensagem pra mim, né? De que eu não posso entrar Simplesmente não pode Porque Você está sendo um palhaço Querendo entrar desse jeito Essa batalha poderia ter sido evitada Eu, né? Acabei A fase da batalha Porque eu quis O que pode ser um problema Temos aqui Um simpático Esquilo Da geração De galera Amulabo xexudo Que nem O Kiko do Chaves Eu vou tomar Uma biscoitada Quando ele vem de novo Vai bater em mim Que vai ser triste Mas eu sou mais rápido Então acho que eu venço aqui De fato Que bom, né? Que bom Porque estava difícil Aprendemos o Ember Derrotamos o Sammy Caramba, você é bom nisso Obrigado Pequena criança Deixa eu continuar aqui Voltando aí Primeira Joy Né? Ok Tivemos um grande avanço De mapa Eu sinto Mas pouco avanço De nível Que é curioso Vamos continuar Passando pra cá Vamos ver qual é a boa O personagem corre esquisito Ou só porque eu estou acelerado Acho que é só porque eu estou acelerado Mas quando eu estou normal Ele corre meio de boa Dá pra entender Ele andando melhor Tivemos tudo de frente De frente e de trás É bem legal Ele se remete todo Mas É legal Deixa eu passar pra cá Quando ele corre Fica um pouco esquisito Deixa eu passar pra cá Posso talvez ver Alguns Pokémons Oitava geração Só porque eles estão aqui Dando sopa Como o Corujito Que eu não conheço E aí Corujito Do nível 7 Esse Corujito É meio tenso Toda a batalha Que eu vou fazer aqui Talvez eu tenha que voltar Pra minha enfermeira Joy Uh Uh É sério mesmo isso? Pô Corujito Tá de sacanagem Com a minha cara Mas eu ganhei uma passagem Direta pra minha enfermeira Joy Economizando um pouquinho Trajado Ah mas pra minha mãe Gente What? Como assim jogo? Ok Tá Tudo bem Mais uma característica Que mostra que o jogo Não está tão polido ainda Que ele necessita Algumas melhorias importantes Ainda bem que os locais São próximos Deixa eu passar pra cá Então apesar do retorno Não fazer tanto sentido Ainda assim Não é nada Tão prejudicial Estamos ainda perto Do local em questão Acho melhor evitar A batalha Acho que eu não preciso fazer Essa aqui Acho que eu vou conseguir vencer Com tranquilidade Afinal tem uma vantagem É que eu vou ganhar Essa experiênciazinha Infelizmente foi Benzinha mesmo Foi bem Inha essa experiência E você tem um Pokémon Vem pra cima Vamos batalhar É nóis Meu garoto Na verdade É minha garota É A leve aqui A moça Vamos lá De teco Na cara do esquartal dela Por favor Nenhum golpe aquático Eu espero Que tenha esse respeito Com o tio do Big Gamer Aqui Anos no Youtube Espero ser respeitado Nesse sentido Obrigado Derrotamos A Lady Qual meu esquartal perdeu? É aquela coisa Né querida? Três pontos Né? Alguém leva os três pontos O pessoal leva zero É assim a vida Deixa eu passar pra cá Me ajudar? Hum? Ok Vamos enfrentar o Benjamin Com seu Bleep Bug Ember na cara dele Já que ele é bug Ele é inseto Então ele toma Um golpezinho legal Dando um bolado de fogo Temos mais uma Daquelas raposinhas Meio depressivas Ali Aparece o Big Gamer Quando ele vai dormir A noite Vamos lá De teco Na cara do Nikit Beleza Ok Toma aí Pokémon tristinho Meu querido Level 7 Derrotamos O Benjamin Deixa eu pegar Esse item aqui Wishing Star Deixa eu continuar Pra cá Hum Estamos no laboratório Não sei se eu queria Entrar pra cá Acho que não tem Nenhuma outra Alternativa No momento É Vamos ver qual é A do povo aqui É gente Qual é a boa? Professora Magnolia Não acredito que você Não endossou ainda Eu acho que ainda É sido demais Para isso Nada disso Léon Nós conseguimos Participar do desafio Do ginásio Está bem Vocês dois agora Têm o meu endosso Nubi ganhou a carta De endosso Caraca É muita endosso Um atrás do outro De Léon Endosso pra quê? Ei Nubi Vamos batalhar E vamos batalhar Pra treinar Para o desafio Que desafio Que endosso Não tem que ter nada Vou batalhar pra vocês Do que que vocês estão falando Gente Quem é que vai batalhar comigo Esse cara aqui É o Green Que vai batalhar comigo Mas eu nem treinei Como é que é assim? Caraca Maluco Estupeiro de daço Ok Meu Deus Deixa eu falar com esse cara aqui Vamos Nubi Agora vai mostrar O Leão Minha capacidade Como treinador Tá bom As minhas custas Mas está de boa Ele vai conseguir Inclusive O Pokémon mais fraco dele Está em nível 9 Ok Essa batalha Já está perdida Eu sinto Poderia tentar Usar um item Para conseguir Alguma coisa Sim Sou o não máximo É o máximo Cara Parabéns Espera aí Essa batalha Não é do jogo Perder ela Não Eu voltei do início De novo Tá Isso deveria ser esperado Para mim agora Bom Vamos aproveitar A galera Que eu voltei aqui Acompanhei da minha mãe Vamos desistir Dessa vida de aventureiro Adeus Mas Acho que já estamos Em um bom ponto De a gente encerrar Este vídeo por aqui Como a gente pode ver O jogo está Numa fase Por assim dizer Meio alfa Da coisa Ainda está Bastante rudimentar O projeto Temos Na verdade Nem tão rudimentar Assim Temos bastante Coisa inclusa Temos um mapinha Diferente Que diferente Pokémons aqui A gente tem uma ideia Legal Dá para ter uma ideia Interessante De como vai ser O jogo no futuro Mas temos vários Temos vários erros Ainda bastante graves A serem consertados E que certamente No futuro Serão E isso é bem legal Porque é um projeto Nacional Baseado em Pokémon Chorante Hoje Então esperamos Que de fato Ele rode bem E sorte aí Ao criador Para que esse projeto Prossiga E se conclua Em algum momento No futuro Porque sim Ele é promissor Não tenha dúvida Disso Mas por hoje é só Obrigado a todos Pela companhia Mais um vídeo aqui Do Nube Experimenta No canal Espero que tenham curtido Espero que tenham Se divertido aqui E quem quiser conferir lá Como eu falei Encontrei no Poké Você ainda tem mais Em algum lugar Inclusive no próprio Canal do Criador Mas foi lá Onde eu peguei Um grande abraço A todos Mais uma vez Agradeço pela companhia E é isso Abraço E fui